Banda Cristal Quebrado Logo eu que estou acostumada Machucar e não ser machucada Chegou feito vulcão, fazendo era opção Explodindo lavas de amor Mas vê se vai devagar Que eu fui mal acostumada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada Mas vê se vai devagar Que eu fui mal acostumada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada A dona do despreza agora Tá desprezada Nasci a Anacostal Nasci a Anacostal Sou orgulhosa, sou teimosa Principalmente quando alguém pisoteia o meu coração Pra mim não tem perdão Logo eu que estou acostumada Machucar e não ser machucada Chegou feito vulcão, fazendo era opção Explodindo lavas de amor Mas vê se vai devagar Que eu fui mal acostumada Eu humilhei e nunca fui humilhada 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 A dona do despreza agora Tá desprezada Mas vê se vai devagar Que eu fui mal acostumada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada Mas vê se vai devagar Que eu fui mal acostumada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada Eu humilhei e nunca fui humilhada A dona do despreza agora Tá desprezada Naciona do despreza agora Eu humilhei e nunca fui humilhada Naciona do desprezo agora Tá desprezada Naciona do desprezo agora Tá desprezada Naciona do desprezo agora Eu humilhei e nunca fui humilhada Aproveita aí, dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal! Tchau, tchau.